Mais uma vez eu vim mostrar o meu ateliê pra vocês, porque eu fiz mudança nele novamente. Porque aquela prateleira pequena lá, não cabia muita coisa. Isso que eu nem coloquei ainda, sobras de barbante, eu deixei lá na Chopana, nas sacolas, tá? Porque é muita sobra de barbante, então pra não atrapalhar aqui, eu deixei pra lá. Quando eu precisar, eu vou lá e busque pra fazer. Então aqui, gente, eu peguei aquela, você lembra aquela prateleira grande que eu tinha lá na outra casa que eu morava? Então, eu peguei ela e aí peguei essa daqui. Então eu tenho duas prateleiras, essa lá eu vou deixar, eu vou mostrar certinho pra vocês, tá? Aqui vai continuar a minha mesa, tava com muita bagunça na minha mesa, né? Fica colocando coisas aqui, então eu preferi colocar mais uma prateleira aqui, eu tenho muita coisa. Então, olha só, ela é bem grande, ó. Deu trabalho, gente, até machuquei, nem dá pra ver direito, mas machuquei minha mão. Eu tive que chumbar, chumbar não, é... Fazer um negócio lá que prendesse na parede pra não ter perigo de cair, tá? Pra ela ficar firme na parede. Então, de uma de marceneira, pedreira, de tudo em um pouco. Deu trabalho, mas... Deu certo. Meu filho ajudou a carregar essa prateleira, ela é muito pesada. Pensa no trem pesado, é essa prateleira aqui, de madeira. Olha que legal que ficou, ainda sobrou ali, ó. Eu vou pegar algumas coisas de barbante de lá, o que eu vejo que dá pra utilizar mais, eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Aqui na lateral, gente, tava meio feinho essa madeira, eu coloquei esse tecido, ó. Uma ideia aí pra vocês, tá? Eu colei com cola quente, mas eu só coloquei, colei essa parte e essa parte aqui. No meio não precisou colar, tá? Ela ficou bem firme. E... Essa prateleira aqui, eu colei tecido, ó, pode ver. Ficou bem legal, ó. Eu só colei ela aqui, ó. Com a cola quente. E olha que legal que ficou. Ficou bem legal esse tecidinho. Se vocês tiverem tecido na casa de vocês, fazem isso, ó, na prateleira, ó. Se tiver uma prateleira de madeira, que ela tá meio feinha... É... Mas, tem partes da madeira que ela não tá muito legal. Então, eu peguei e colei tecido nela. Mesmo ela estando pintada, ó. Tá vendo? Olha que legal esse tecidinho. Só que não foi em todas que eu colei, né? Só em algumas ali. Então, ali embaixo tem esses fios. E esse aqui dá pra encher tudo. Eu tenho bastante fio, só que tá lá pra choupando. Aqui tem um trabalho começado, tem barbante lá atrás. Aqui tem esses grandão. Eu vou ter encomenda de tapete meia lua pra fazer com eles. Aqui tá aquele negócio de manta quírica pra colocar em sapatinho, em amigurumi. Aqui são os barbantes quatro. Lá tem um branco. Não dá pra ver muito bem. Mas são numeração quatro. Aqui tem dois barrocos. Aqui tem os grandão aqui que eu comprei. Esse aqui eu quero deixar pra mim. Pra fazer... Quero usar com esse aqui, ó. Pra fazer jogo de cozinha pra mim. Aqui tá os de um quilo. Lá atrás também tem. Aí aqui nessa prateleira tem só os de seda. Até lá atrás tá cheio. Daí não coube, daí eu deixei um pra cá. Aí aqui tá os de... De auroroma de brilho. Que são novos. Lá atrás também tem mais um desse joca. Vermelho. Tem mais um verde. Tem esse vermelho aqui. Aqui tem os fios ane, ó lá. Lá atrás também tem, ó. Fechadinho. Aqui, gente, eu coloquei o meu suporte. Que eu tenho passo a passo de vídeo aula. Com um ganchinho pra pendurar chaveiros, tá? Eu coloquei ali os... As árvoreinhas de Natal. Aqui tem no prego que eu coloquei embalado. Uma bolsinha de moeda feita de crochê. Com fio de seda. Aqui tem laço de cetim. Pra beber. Aqui tem os barrocos. Aqui eu pendurei um porta-pano de prato. Aqui na minha cidade não vendo. Eu consegui, na verdade, vender só dois até hoje. Aqui tem os ane. Lá atrás também tem. Ó. Aí tá a minha pendurada. Já um da pronta entrega. Lá em cima também tem um pouquinho. Tem amigurumi. Minha filha berrando, como sempre. E lá, gente, lá em cima, sabe esse suporte? Ele é pra me botar gancho, né? Que na parte de baixo ele é furado. Eu virei ele ao contrário e coloquei minhas agulhas de tricô. Não sabia onde botar minhas agulhas de tricô. E ele ficou bem legal. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó, ele é fechado, né? Porque ele é ao contrário. Eu colocava... Eu ia colocar gancho pra fazer o suporte de chaveiro. E olha só que legal, gente. Uma ideia aí pra vocês, ó. E aqui é feltro, tá? Eu tenho vídeo aula que eu fiz do suporte, ó. E dá pra usar suporte de tricô, tá? Uma ideia legal pra vocês aí também. Dá pra fazer muita coisa. Né? Dá pra inventar muita coisa. Eu botei lá em cima pra minha filha não pegar. Tem que botar tudo no alto, né, gente? Olha que lindo que ficou. Essa prateleira é muito boa. Aí aqui tá a minha reta. Ali meu caderno. E aqui, gente, eu vou colocar minhas prontas e entrega. Ó. Lá em cima eu coloquei coisas perigosas que minha filha não pode mexer. Aqui são as organizadoras de pérola. Aqui tem pano de prato pra fazer barradinho. Aqui tem embalagem, tem o durex, que também é pesadinho, perigoso. Aqui tem um... Tem tudo lacinho. Tem pote de pérola aqui dentro também. Aqui dentro. Aqui dentro tem coisas tudo de agulha pra mim fazer chinelo, fio de nylon, que são coisas perigosas. Tá tudo aqui dentro. Aqui tá minhas agulhas de crochê, a minha arvurinha. A verde eu já vendi, pessoal. A verde eu já vendi. E aqui, olha que legal. Colei feltro. Acho que é feltro. É, feltro de bichinho pra colocar os sapatinhos de pronta entrega que eu tenho. Tá vendo, ó? Aí, aqui eu coloquei um cone de barbante pra colocar o chapéuzinho. Aqui eu coloquei um tecido. Colei cola quente aqui, ó. Olha que bonito ficou. Aqui a minha... Tem que entregar pra cliente. Aqui pronta entrega. Aqui tem uma pronta entrega de conjunto de bebê. Ali tem uns tapetinhos. Eu tenho que encher a prateleira, né? Aqui tem duas necessárias que sobrou. Uma pequena de moeda e uma grande. Aqui nessa caixa tem muito fio de linha pra fazer pano de prato. Tem um monte. Aqui tem revista, tem as florzinhas, tem square. E aqui tá o meu suporte. Tem um trabalho começado ali que eu tenho que finalizar. E aqui tem uma prateleira vazia, mas depois eu vou encher ela com pronta entrega. E aqui é a porta, ó, gente. Eu sento aqui nessa porta e faço crochê. Eu coloco meu suporte lá do lado de fora. Sento aí e faço o meu crochê. Eu vou te mostrar pra vocês. Tem aquela pronta entrega lá, ó. Tá lá na chopana pendurada. É um tapetinho e o jogo de banheiro da Mimi. Eu tenho que engembrar alguma coisa pra colocar aqui na frente ainda. Tá? Eu tenho que engembrar alguma coisa. Então, é isso aí, pessoal. Ali tem... Aqui do lado eu pendurei puxa-saco. E tem também bolsas, ó. Ó. Esse é com fio de malha, olha. Eu tenho ensinado no... Essa bolsa aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu ensinei aí no canal, tá? Eu tenho essa bolsa aqui, ó. Deixa eu pendurar ela aí. Aqui, ó. Eu tenho vídeo aula dessa bolsa aqui, ó. Ó. Eu botei até um pingente de coruja, ó. Tem téssio. Essa bolsa eu tenho passo a passo feito com barbante. Vão lá conferir, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo dessa bolsa aqui, ó. Pra vocês. Eu uso ela muito. Essa é minha, na verdade. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Meu ateliê arrumado novamente. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.